Michael Vanen, amigos e amigas Tolkien Talkers, venho até vocês hoje para uma resenha especial. Que tal um pouco de história? Antes de começarmos, lembre-se de dar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. A aventura de hoje nos leva até o longínquo ano de 1977, em um tempo onde Christopher Tolkien arduamente dedicava sua vida à obra do pai. Atendendo a ansiedade de muitos, é publicado no dia 15 de setembro, nada mais nada menos, que O Silmarillion. Esta é a primeira impressão da primeira edição desse livro, que completou, no último sábado, 41 anos de idade. Vamos dar uma olhada nessa raridade? A estrutura do livro é familiar, apesar de, na época, estar nas mãos de outra editora. A Allen & Unwin publicou o livro, assim como O Senhor dos Anéis, em caba dura e com sobrecapa, a famosa Dust Jacket. Antes de abrirmos o livro, vamos navegar por ela. É impossível não notar os belos desenhos nessa capa. Esses dispositivos heráldicos representam casas ou indivíduos dos contos da Terra-média. A primeira heráldica na fronte do livro é a identidade da primeira edição no mundo todo. Essa é uma das heráldicas da princesa élfica Lúthien. Atrás da sobrecapa temos várias outras heráldicas também. E elas representam, respectivamente, Fingolfin, Earendil, Idril Celebrindal, Eluethingol e Feanor. Para saber mais sobre a complexidade das heráldicas e como elas são montadas, o Sérgio fez um excelente vídeo de estudo no TT nº 74. O link está na descrição do vídeo. Passando a sobrecapa, vamos à capa. O projeto de todo o livro é bem clean. A capa é clássica em tecido e completamente lisa, com inscrições apenas na lombada, em dourado. Abrindo, temos uma folha de guarda em branco. Após ela, temos a introdução, padrão que todos os livros de Tolkien contêm. Um detalhe importante, que garante que essa é a primeira impressão, e em impressão entendam o que falo da primeira tiragem do livro, é o texto First Published in 1977, pois impressões seguintes informam o número da impressão nesta mesma página. É um detalhe muito importante, pois comprova que esta cópia foi impressa 41 anos atrás. Apesar da clara perda com um acidente que ocorreu com algum dono anterior e molhou parte da sobrecapa e parte da capa, todo o miolo do livro foi preservado e o livro mantém a maior parte de suas características originais. Não vemos, por exemplo, sinais de envelhecimento em suas páginas. Estão brancas como novas. Outro detalhe que comprova que esta é uma primeira impressão é o mapa do capítulo de Beleriand e seus reinos. Na primeira impressão, esse mapa se localiza exatamente na página de número 120. Impressões posteriores desse mesmo livro contêm esse mapa na página 128. A fonte é do site tokenbooks.net e o link estará na descrição do vídeo. E falando em mapas, olhem o tamanho dessa belezura. Ele é perfeitamente legível e visível. Mapas nessa edição do livro eram colados manualmente na folha. Isso dá a ele uma propriedade única, que é uma impressão melhor e em tamanho também maior do que em todas as edições posteriores a essa. O mesmo vale para o mapa dobrado no fim do livro. Nem mesmo a edição de luxo e slipcase limitada que se pode comprar atualmente contém esse mapa de Beleriand tão grande. Em parte, é compreensível por conta do custo. Como já citado, esses mapas eram colados manualmente em cada cópia do livro. Imaginem só a logística. Tchau. 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 No miolo do livro, o texto é muito bem diagramado, com uma fonte em tamanho confortável. O livro também contém uma abertura perfeita. Não se sente está forçando a lombada ao abri-lo, nem descolando em local algum. Esse livro é legitimamente um templo para suas palavras e é um testamento do cuidado impecável da arte de sua época. Em 1979, houveram impressões broxura econômicas que remetiam a essa edição, que por conta do seu tamanho eram muito convenientes para carregar por aí. Mas, mesmo se comparando com edições mais recentes do livro, esta permanece como uma referência em qualidade de impressão. Essa edição do livro pode ser encontrada principalmente no eBay. Muitas cópias desse livro foram impressas, até porque Token já era um nome consolidado no mundo todo quando o Silmarillion foi lançado. Mas, saiba comprar, pois muitos pedem valores baixíssimos na faixa dos R$ 80,00, e muitos pedem em torno de R$ 600,00 a mais de R$ 1.000,00. Portanto, compre com cuidado e verifique sempre a reputação do vendedor. A Allen & Anwen foi vendida para a HarperCollins, e vendo o padrão que a HarperCollins Brasil adota atualmente nas impressões de livros, não dá para não ficar ansioso pelo que virá para a nova edição brasileira do Antigo Testamento da Terra-Média. Bom, meus amigos, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, lembre-se de dar um like e se inscrever se ainda não fez, ok? É sempre um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho